Sexta-feira, dia 3 de dezembro, o TV Jornal 2ª edição está no ar. Seja muito bem-vindo, uma excelente noite e vamos saber quais são os assuntos de hoje. Campanha de Natal da ACV, a entidade realiza o primeiro sorteio de vales compras no valor de R$ 300. No total serão seis vales compras de R$ 500 cada e 12 de R$ 300. O último e principal sorteio da campanha será o do carro zero quilômetro. E os dois postos de vacina contra a Covid-19 em Votupuranga começaram hoje a aplicar a dose adicional com intervalo reduzido de cinco para quatro meses da data da segunda dose. Os detalhes dessas e de outras notícias você acompanha agora no TV Jornal. Foi realizado hoje de manhã no auditório da Associação Comercial de Votupuranga o sorteio, o primeiro deles, da campanha de Natal. Além de vales compras, os consumidores estão concorrendo a um carro zero quilômetro. E nesse primeiro sorteio foram sorteados quatro vales compras no valor de R$ 300 cada. No total serão seis vales compras de R$ 500 cada e doze de R$ 300. O último e principal sorteio da campanha será o do carro zero quilômetro e os próximos sorteios dos vales compras serão nos dias 10 e 17 de dezembro. O do carro será o ano que vem, no dia 4 de janeiro. O gerente da Associação Comercial, Wanderlei Junqueira, falou com a nossa equipe sobre a campanha. Vamos acompanhar. A campanha Natal para Todos, realizada pelo Comércio de Votupuranga, encabeçada pela Associação Comercial, já se mostra os resultados. Hoje nós realizamos aqui o primeiro sorteio, já tendo realmente os quatro contemplados, e realmente já é um motivo de satisfação a gente poder realizar. E para nossa surpresa, inclusive, o número considerável de cupons já participando do primeiro sorteio. Para participar da campanha, é só preencher os cupons que estão sendo distribuídos no comércio, pelas lojas participantes e depositar na urna. Além da premiação, o comércio de Votupuranga vai funcionar em horário especial neste fim de ano, a partir do dia 10 de dezembro, com a chegada do Papai Noel. Uma das características fortes do Natal, e não pode faltar, claro, nas decorações natalinas, é a montagem do presépio. No cristianismo, o dia 25 de dezembro marca o nascimento de Jesus, e por isso o momento é sempre lembrado entre os cristãos. Inclusive, o tradicional e famoso presépio da Igreja Matriz já está montado, e a nossa equipe foi ver de perto. A Igreja Nossa Senhora Aparecida Matriz de Votupuranga já está decorada para o Natal deste ano de 2021. O tradicional presépio já está montado, à disposição de todos que quiserem conferir de pertinho e registrar uma foto no local, simbolizando o momento bíblico do nascimento de Jesus na manjedoura, quando os três reis magos o visitaram. O presépio é a cena mais importante que remete ao Natal para os cristãos, e sempre muito prestigiada. O presépio é uma representação do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, dentro da história da salvação, desde o Antigo Testamento foi anunciado, depois Jesus Cristo é aquele que realiza toda a profecia. Então, através das imagens, lembramos a cena do Evangelho, como tradição, já há muitos anos, e a história também diz que Francisco de Assis é quem idealizou para poder mostrar a grandeza do nascimento de Jesus Cristo, as pessoas que também não tinham muito conhecimento através da Sagrada Escritura. e também, claro, virou algo cultural, representatividade, cultura, e não deixa também de ser um grande sinal de oração, porque lembramos o amor de Deus por nós. É claro que o presépio montado com imagens, mas Jesus Cristo está muito vivo e presente na história da humanidade, no coração de cada um. Falando sobre saúde agora, os dois postos de vacina contra a Covid-19 em Votuporanga começaram hoje a aplicar a dose adicional, com intervalo reduzido de 5 para 4 meses da data da segunda dose. Quem já está no prazo pode procurar o posto do Assari ou da Capela Santo Expedito, das 8 da manhã às 3 da tarde, munido de documentos pessoais e cartão que comprove a data da segunda dose. A medida é uma recomendação do Comitê Científico do Coronavírus do Estado. A secretária de Saúde de Votuporanga, de Votuporanga, melhor dizendo, Ivonete Félix, comentou sobre isso. Vamos acompanhar. Foi reduzido o tempo. Antes, nós tínhamos um tempo de 5 meses entre a segunda dose para a terceira dose. Agora, esse tempo é de 4 meses. Então, quem já estava aí aguardando, já tem os 4 meses, pode vir, vacinar e já ficar tranquilo. A redução do prazo vale para quem tomou duas doses da Coronavac, AstraZeneca e Pfizer. Quem tomou a dose única da Janssen poderá receber a dose adicional a partir do dia 8 de dezembro, aqui em Votuporanga. Vamos agora para o intervalo. E a seguir a destaque no TV O Jornal, o vestibular da Unifev, que segue com as inscrições abertas. Vamos falar ainda sobre o IDAVE, que está precisando de doações, o Instituto do Deficiente Audiovisual. Saiba como contribuir no próximo bloco. Até já! Estamos de volta. E a Unifev está com inscrições abertas para o vestibular 2022. Neste ano, a exemplo da edição anterior, a prova permanece no modelo 100% online e sem taxa de inscrição. E é composta exclusivamente por uma redação. Os interessados podem se inscrever diretamente no site unifev.edu.br, onde estão disponíveis todas as informações referentes à prova. Outras informações, a gente reforça o site para você, unifev.edu.br ou pelo WhatsApp Por falar em Unifev, além da graduação, ter uma especialização faz toda a diferença. E as inscrições para os cursos de pós-graduação da Unifev estão abertas. E a nossa equipe conversou com o coordenador. Vamos acompanhar o que ele disse. Hoje nós temos 14 cursos de pós-graduação que vão se iniciar em fevereiro deste ano. Desses, nós temos 9 de especialização e 5 MBAs. As áreas nós temos em todas as grandes áreas, exatas, humanas, de saúde, e os nossos MBAs para formação de executivos. E o diferencial da Unifev é a abordagem prática. dos nossos cursos, né? Nós temos profissionais e professores com conhecimento robusto em cada área e eles abordam a praticidade no decorrer de cada curso. É só entrar no nosso site, todas as informações e a inscrição estão lá. E hoje, dia 3 de dezembro, é lembrado o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Votuporanga conta com diversas entidades que prestam atendimento a essas pessoas e as famílias também. Entre elas, o IDAVE, o Instituto do Deficiente Audiovisual. A entidade está precisando de doações. Quem traz as informações para a gente sobre isso é Yasmin Gutierrez. Oi, oi para todo mundo que nos assiste. Bom, o IDAVE, Instituto do Deficiente Audiovisual de Votuporanga, está precisando de recursos desde que voltou a atender presencialmente há cerca de dois meses. Para trazer mais detalhes para a gente de como doar e ajudar aqui a entidade, eu converso com a Neide Rengler, que é coordenadora aqui. Vai passar mais detalhes para a gente. Tudo bem, Neide? Neide, para contextualizar um pouquinho mais, conta um pouquinho para a gente sobre o trabalho que o IDAVE faz aqui em Votuporanga e qual a preocupação atual aqui da entidade. Oi. A gente está atuando em Votuporanga há 24 anos, né? Doutor Benedito, que fundou o IDAVE. A gente trabalha com pessoas com deficiência audiovisual, em sua maioria são visuais e idosos, né? E a gente tem uma T.O., terapeuta ocupacional, tem a psicóloga, assistente social, tem administrativo, a pedagoga, serviços gerais que são doados, né, para nós através da Secretaria dos Direitos Humanos e temos a cozinheira. E a gente está precisando da doação porque nós ficamos esse período de pandemia trabalhando com eles online, né? E aí a gente não fez um... não deu para fazer um estoque de alimentos porque os alimentos que a gente tinha, a gente doou para eles porque senão ia estragar, né? Não estava fazendo comida aqui. Então agora eles retornaram e a gente precisa de refazer o nosso estoque de alimentos, de produtos de limpeza e produtos de higiene. E quais produtos, Neide, vocês mais estão precisando aqui no Instituto? Os alimentos, né? Porque eles têm o café da manhã, têm o almoço e têm o lanche à tarde. E o almoço, a gente é balanceado, é feito um cardápio, né? De acordo com a necessidade deles. E a gente está sem a mistura, né? Que é o frango, a carne, os legumes, as frutas. Neide, quem quiser fazer doações, como pode fazer? Como entrar em contato? Tanto pode fazer pelo PIX, né? Que é o CNPJ da instituição, como pode fazer físico, que a gente vai buscar. Uma opção a mais, né, Neide? É que vocês receberão uma doação de livros, né? E vocês vão revender esses livros e o valor vai ser revertido para o Instituto. Isso, bem lembrado. A gente tem os livros que o Alexandre Freitas doou para nós, né? E a gente vai vender pelo mesmo preço que ele estava vendendo e o todo 100% revertido para a instituição. Só entrar em contato aqui, então, para garantir o livro também. Isso, corre, pessoal, porque não tem muitos, não. Obrigada, Neide, pelas informações. Bom, pessoal, está aí, então, muita opção para doar. Eu vou reforçar aqui, né, o CNPJ do Instituto é o 021-97-503-0001-24. 3402-197-503-001-24. E o telefone para contato aqui, no caso de alguma dúvida, é o 17-3406-4684. 3406-4684. Volto com você. Obrigada, Yas, pelas informações. Vamos saber agora como ficam as temperaturas em Votoporangue e região. Segundo o portal Climatempo, amanhã será de predomínio de sol. Há formação de algumas nuvens, mas sem previsão de chuva. Em Andeara, os termômetros devem ficar entre 19 e 32 graus. Em Paris, a mínima prevista de 20 e a máxima de 33. Em Cosmorama, os termômetros devem registrar neste sábado, 19, de mínima e a máxima de 32 graus. Em Votoporanga, os termômetros registram a mínima de 19 e a máxima de 34 graus, segundo o portal Climatempo. No domingo, o sol continua com algumas nuvens, ainda sem previsão de chuva. O dia deve ficar um pouquinho mais quente, com a máxima prevista para 35 graus. Com a previsão, a gente encerra esta edição do TV O Jornal e encerramos também a semana. Para você, uma ótima noite, um excelente final de semana e continue acompanhando a nossa programação. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho